Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assemble para Microcontrolador Speak. No vídeo de hoje eu vou mostrar como você faz uma varredura simples com botões, utilizando a interrupção do timer 0. Como eu disse na aula passada, vamos ver diversas aplicações para interrupção do timer 0. Já vimos como setar as saídas semana passada, trocando o estado dos LEDs da Paradoxo Suspeto. E hoje vamos fazer uma varredura simples de botões. Segura aí! Essa videoaula é um oferecimento da Filipe Flop. Acesse filipeflop.com, faça o seu cadastro e não perca nenhuma novidade. Tem diversos produtos, muita coisa na linha de Arduino, embarcados, PIC, sensores, motores, robótica, display, prototipagem, fontes, wireless, medição, módulos e livros. Bastante coisa interessante! Acesse agora, vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Já faça o seu cadastro na filipeflop.com. Lembrando que também tem o blog da Filipe Flop, que você tem acesso a diversos artigos. Logo aqui embaixo, você clica aqui em blog e confere todos os artigos que dizem respeito aos produtos que eles vendem. O código em assembly de hoje é praticamente o mesmo da semana passada. Praticamente, pois tem algumas modificações que eu vou explicar para você. E já vamos testar na prática na Paradoxos Pepto. A Paradoxos Pepto tem dois botões on-board. Se você observar, é o S1 e o S2. O S1 está ligado ao RB0 e o S2 está ligado ao RA5. O RA5 que é o Master Clear. Portanto, eu preciso desabilitar o Master Clear nos fios e bits. E foi o que eu fiz, como você pode ver aqui. Master Clear Off. E desta forma, eu posso utilizar este botão ou a entrada RA5 como uma entrada digital no processador. É um recurso a mais, caso você não precise do Reset. O Reset por Hardware pode configurar como entrada. É o que eu fiz hoje. No mapeamento de hardware, portanto, eu tenho o S1 no RB0 e o S2 no RA5. E aí, o resto é tudo muito semelhante. Veja que temos a inicialização. GoToDollar, ou seja, o loop infinito é assim. Eu inicializei os dois LEDs desligados, desta vez. E inicializei o Counter auxiliar com o valor 6. E o que eu modifiquei na inicialização também foi aqui o Option Rag. O Option Rag, eu habilitei os pull-ups internos. Coloquei 06 hexa no registrador, habilitando os pull-ups internos, pois eu preciso do pull-up para o S1, na Paradoxos Pepto. O S2 já tem o pull-up on-board aqui, o resistor, pois é o mesmo utilizado para o Reset, caso o Fusebit esteja habilitado. Configurada a interrupção pelo Intcon, no timer 0, como já vimos, ele vai desviar para o endereço 4 hexa, que é o vetor de interrupção, que está aqui. Salva todo o contexto, como você já sabe, e testa a nossa flag. Se houve o estouro do timer 0, ele vai tratar a interrupção. Primeiro, limpamos a flag via software, recarregamos o timer 0, o conteúdo do timer 0, se for necessário, e aí eu estou decrementando o counter até que chegue em 0. Como o counter é 6, ele vai estourar o timer 0 6 vezes, então ele executa a tarefa que eu quero. Portanto, para um Pre-Scaler de 128, um timer 0 iniciando em 10, portanto ele conta até 246, vezes o nosso counter, que é 6, vezes o ciclo de máquina, que é 1 microsegundo, a nossa tarefa está acontecendo a cada aproximadamente 188,928 milissegundos. Aproximadamente, pois temos a latência de interrupção provocada pelo salvamento de contexto. Então, quando ele entra aqui na execução propriamente dita, ou seja, zerei o counter 1, ele desvia o go to para a saída da interrupção, recarrega o counter 1 para continuar com a mesma lógica de tempo, e aí eu vou testar o S1. Perceba que estou testando o botão na rotina de interrupção. Bit, test, file, skip, set. Novamente, teste o bit de determinado file, registrador, e desvie se for 1. Se o botão for 1, ele não está pressionado, pois eu tenho a lógica de que quando eu pressiono o botão, isso é do hardware da Paradoxus Peptu, pressiono o botão, eu envio o 0 na entrada. Se ele não está pressionado, eu vou desviar da próxima linha. Então, desvio esse go to e vai executar o teste do botão 2, que se não estiver pressionado, se for 1 também, ele vai desviar a próxima linha e aí ele vai para a saída da interrupção. Entretanto, se eu pressionar o S1, ele não será 1. Então, ele não vai desviar, vai executar a próxima linha, go to comp LED 1, rotina para complementar o LED 1, que está logo aqui abaixo, que eu apenas envio uma máscara para o port A. Esse bit aqui, RA0, 1, 2, 3, o RA3 é o pino do S1, e eu faço a operação XOR entre o registrador de trabalho e o port A, para complementar este bit, como vimos algumas semanas atrás, como complementar os bits a partir de máscara de bits. Complementei, ou seja, se o LED está desligado, ele acende, se estiver aceso, ele desliga. Eu saio da interrupção. E aí eu vou testar novamente a cada interrupção. O S2, quando pressionado, eu desvio para a comp LED 2, que está aqui. E eu aplico uma máscara no pino RA0, RA1, RA2, para complementar o LED 2. E logo depois eu continuo executando, eu saio da interrupção, recuperando o contexto. E qual que é a sacada aqui? Eu estou fazendo uma varredura simples de botões, a cada 188 milissegundos aproximadamente, que foi o que calculamos. Com isso, eu não preciso me preocupar com delays anti-bousing dos botões. É um recurso bem interessante, quando você não precisa utilizar a fonte de interrupção para outras aplicações, utilizar para a varredura simples de botões. Então, você varre os botões e não existirá o bousing nas chaves, como veremos logo mais na prática. E ele fica fazendo isso indefinidamente, pois o processador fica aqui no loop infinito, entretanto existe interrupção no timer 0. Então, ao overflow, eu decremento o counter e quando chegou em 0, eu executo o que eu quero. Então, ele recarrega o counter e a lógica se repete assim. Bem bacana, bem interessante essa aplicação em assembly. Então, analise aqui a rotina de interrupção, como eu sempre recomendo. Analise o datasheet do processador para eventuais dúvidas quanto aos registradores. E vamos para a prática, vamos para a bancada. Venha comigo! Aí está a nossa Paradoxos PEPTO. Como estou apenas utilizando os recursos on-board, estou alimentando direto com os 12V da bancada. Pressiono o S1, eu complemento o LED 1. Pressiono o S2, eu complemento o LED 2. E aí veja que interessante, você pode utilizar o botão de reset como uma entrada digital, como implementamos aqui na Paradoxos PEPTO. Pressiono de novo, desligo, pressiono de novo, desligo. E assim sucessivamente. Então está funcionando a nossa varredura simples de botões pela interrupção do timer 0. Observe que não implementamos nenhuma rotina de delay no projeto. E está funcionando bem bacana aqui na prática com a Paradoxos PEPTO. Você pode implementar para outras entradas do processador. Lembrando que ele tem disponível todos estes pinos que podem ser programados como entradas ou saídas, exceto o RA5, justamente o Master Clear, que só pode ser utilizado como entrada. Show! Mais um projeto no seu curso de assembly para microcontroladores PIC. Lembrando que a FilipeFlop.com tem o PIC Kit 3 para você gravar os microcontroladores. A galera que sempre me pergunta onde comprar o PIC Kit 3, FilipeFlop.com você encontra em excelente qualidade. Esse foi mais um vídeo do curso de assembly para PIC. Deixe seu like, clique em gostei, favorite o vídeo e compartilhe com a galera, que isso nos ajuda pra caramba. Aqui tem vídeo todo dia, cursos, projetos, tutoriais. Muita informação bacana pra você. Por isso, inscreva-se aqui embaixo se é novo no canal. Porque isso engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu audiência de sempre. Nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima.